Fala aí galera do canal Gordinho Cheiroso, Jorge Dalton aqui mais uma vez trazendo pra vocês uma resenha comparativa só que dessa vez eu não vou falar sobre Tera Cosmetics não, na verdade eu já estou falando né eu vou falar sobre Tera, enfim, vou falar sobre Sacrato Keep em relação a Polo Red da Ralph Lauren isso aqui é uma empresa de contratipos nacional, tá, os caras estão, acho que é o único contratipo do Polo Red que tem nunca vi em outra empresa de contratipo, nem em outra marca, tá, os caras fizeram e o Polo Red, vou fazer a análise dele aqui no canal, beleza? só que esse aqui na verdade não é o contratipo que eu vou estar analisando porque eu só tenho a amostra do Polo Red então eu vou na verdade analisar esse aqui, esse aqui é só pra fazer a figuração, tá bom? enfim, se você gosta desse tipo de conteúdo, já ia esquecendo, dá like, inscreve, inscreva-se, comente, ative o sininho faz aquele negócio todo que a gente sempre gosta de falar pra você não esquecer, tá legal? esses caras são os únicos que fizeram o contratipo do Polo Red e salvo engano, essa resenha que você vai assistir é a única que compara esses dois perfumes aqui no YouTube, eu acho mas enfim, vê aí, se você gostar, aí dá joinha valeu? um abraço, vamos ver aí a apresentação do perfume bem galera, então como eu falei pra vocês, eu comprei esse kit do Polo Red na época Cosméticos, numa Black Friday, coisa de um ou dois anos atrás paguei R$220,00, ele vem com esse vidro de 125ml, o vidrão grande, que é o principal ele vem com essa loção pós-barba de 50ml esse vidrinho pequenininho de 30 ou 40ml, agora não me recordo e um shampoozinho de cabelo ou enfim, de banho de 50ml também, tá legal? além disso, ele vem com essa bolsinha aqui também que é uma necessaire, tá? que eu já tirei até os papéis e vem tudo embolado aqui dentro, tá? embalado com papelzinho ela é muito bacana também, pra você poder carregar tá bem suja, porque realmente preto fica com grande poeira e o perfume da Sacrato, ele vem aqui com essa amostrinha que esse aqui é o SK-60, que é justamente o contratipo do Polo e o vidrinho da Sacrato, o vidro normal de 100ml, vem nessa caixinha aqui esse aqui é o SK-53, que é justamente o contratipo do Allure Home Sport ai que burro, dá zero pra ele colocando aqui pra vocês, só pra vocês verem como é que é a caixa mas esse aqui eu não vou poder abrir não, porque ele é de presente pra um amigo meu tá? e essas amostrinhas aqui, é um kit que a Sacrato vende onde essa amostra aqui, vem aqui dentro, tá vendo? tá? é assim que eles fazem, custa 120 reais, se eu não me engano, lá no site pra você ter justamente a experiência de saber como é que funciona, né? cada perfume, sem precisar comprar o vidrão grande tá? tá? nas notas de topo, o Polo Red se apresenta com Toranja Vermelha, Cidre Italiano e Cranberry Vermelho nas notas de coração, ele leva Lavanda, Salva Vermelha e Açafrão Vermelho tudo nele é vermelho as notas de fundo, são notas amadeiradas, âmbar e café beleza? bem, vamos lá partir pra análise agora fala galera, feita a apresentação inicial do perfume eu vou agora passar a um breve briefing falei bem devagar, pra não enrolar, não dar uma travada na língua aqui porque toda hora eu tava tendo que regravar em razão tanto da língua quanto dos caminhões e motos que ficam passando aqui perto do meu escritório enfim, olha só, esse cara aqui foi lançado em 2013, tá? em 2013 ele fez um sucesso danado e toda vez que um perfume faz sucesso e lança e as empresas percebem, elas querem lucrar mais, tá? esse é o sistema e aí o que que acontece? eles lançam flunkers o que que são flunkers? são perfumes que tem a mesma pegada, o mesmo nome levam o mesmo nome porque levam o mesmo filho da meada praticamente a mesma nota de base do perfume, tá? só que com uma outra roupagem, uma repaginada talvez uma nota com um pouco mais de ênfase outras notas que não fizeram tanto sucesso na crítica especializada eles tiram um pouco da ênfase daquilo ali enfim, dão uma repaginada e lançam o perfume aproveitando o bonde do hype, né? em cima do nome do perfuminho que fez sucesso no início lá o Polo Red foi lançado em 2013 aí em 2015 saiu o Polo Red Intense 2017 saiu o Polo Red Extreme e agora recentemente, se eu não me engano, saiu o Polo Red Rush que eu nunca senti os outros eu senti na lojinha, naquela malandrada a gente ficar sempre pedindo pra poder experimentar, né? mas esse aqui eu comprei o frasco numa promoçãozinha muito bacana conforme eu já falei pra vocês lá no... na apresentação do perfume bem, esse perfume aqui ele foi criado por um camarada chamado Olivier Guillotin ou Olivier Guillotin, não sei como é que pronuncia o nome do cara é provavelmente francês, né? queda da baixilha, guillotina talvez seja guillotin não sei, enfim talvez a família dele tenha cortado a cabeça dos outros também mas o fato é que ele fez um perfume referente com a sangue mentira não tem nada de sangue aqui aqui tem o seguinte perfume que transmite sensação e aí a gente tem aqui que fazer algumas alusões o que eu faço? se você já percebeu já viu algumas outras resenhas minhas eu faço alusões no sentido de paladar determinados aromas de comida de situações que você passa e isso é feito pra que você possa entender e associar o seu olfato com determinada situação que você já tenha experimentado e aí você conseguir captar aquilo que eu estou querendo dizer esse cara aqui ele tem uma clara intenção de aconchego uma clara intenção de, vamos dizer assim de esquentar ele tem uma intenção de causar isso quando a pessoa utiliza ele é um perfume quente é um perfume que ele busca o acalanto entendeu? e é um perfume que fez sucesso justamente numa época de perfumes gourmand onde ele apresenta uma nota de base que é o oxicoco que é sensacional e muito bem feito aqui tá legal? vamos partir aí um pouquinho para as análises das notas para que vocês possam entender o que eu estou querendo dizer bem galera vamos falar rapidamente aqui a respeito da abertura do perfume tá? o Polo Red ele tem uma abertura bem clássica utilizando a nota base dele que é o cranberry que é o oxicoco a gente usa muito cranberry aqui no suco a gente não tem a fruta aqui porque possivelmente a agricultura dela depende de um clima mais frio tá bom? de toda forma o oxicoco aqui é a nota que dá o oxicoco e amber tá? são as notas que dão a predominância aqui que são as notas de base praticamente que se apresentam no perfume durante quase toda a sua vida tá legal? eu gosto muito de fazer uma alusão desse perfume com o cheiro de chá de hibisco já tomou chá de hibisco? nunca tomou? então experimente um dia o problema do chá de hibisco é que ele tem um gosto um pouco mais azedo é você imagina o chá de hibisco sem tanto azedo e um pouco mais adocicado é isso aqui tá? esse é o cheiro que você vai estar sentindo tá legal? bem nas notas de meio do perfume simplesmente não há o que falar então eu vou ter que pular por quê? eu não consigo sentir nem o açafrão vermelho nem a salva vermelha e muito menos a lavanda que está elencada na pirâmide olfativa do perfume se eu não consigo sentir simplesmente eu não tenho o que falar a respeito disso ele já pula no meu ponto de vista da entrada mantém esse cranberry até as notas de fundo ou de dry down e é o que vai determinar o perfume agora sim agora sim agora ele chegou onde ele tem que mandar o seu maior recado que é justamente do dry down onde ele apresenta um aspecto ambarado que mantém ali uma espécie de um aspecto resinoso mesmo uma é que dá uma quentura no perfume tá quando você colocar esse perfume e é por isso que eu acho que ele é um perfume muito mais noturno do que diurno ele é um perfume que ele esquenta mesmo a sensação que você tem no momento em que você borrifa ele na pele é de ele dar essa sensação um pouco mais de calor tá e isso se dá a razão da nota de âmbar que ele apresenta com muito vigor tá com muita intensidade não esquecendo dos notas de entrada dele lá que perdem um pouco do seu azedume tá e se mantém vamos dizer assim um pouco mais adocicado junto com âmbar e fechando com umas notas amadeiradas aí também beleza esse é o Polo Red bem nos aspectos práticos a primeira coisa que eu tenho que falar pra vocês é que ele é um perfume que se assemelha muito na linhagem a Seat Man Preview a One Minion Preview o Seat Man Normal a o perfumes que tem essa sensação o próprio Armani Cold ele tem é um perfume que ele tem muito dessa sensação de esquentar de proximidade ser romântico e tudo mais entendeu ele tem toda essa caracterização então cabe você decidir aí se você realmente quer investir num perfume se você já tem todos esses outros que eu falei aí tá legal não estou falando que são iguais não estou falando que eles têm a mesma linha de concepção de perfumes que são feitos para encontro perfumes que são feitos para esquentar perfumes que são noturnos no meu ponto de vista ou que no mínimo pedem o clima um pouco mais frio para serem usados tá legal? não me batam beleza? outra coisa que eu queria falar que é muito importante eu acho esse perfume aqui extremamente compartilhável tá? na minha pele ele não tem uma boa fixação ele dura aí quatro horas e meia no máximo tá? com uma hora aproximadamente de projeção por contratipo na minha pele dura uma hora e meia menos praticamente perdão uma hora e meia menos não uma hora menos de fixação ou seja ele fica aí umas três horas e meia na pele e ele tem basicamente a mesma projeção uma hora de projeção depois ele some da pele e fica só você chegar bem pertinho para poder cheirar beleza? vamos fazer uma análise agora breve também a respeito do contratipo que até agora eu não falei só fiquei falando do Polo Red aqui olha eu falei para vocês que eu não ia abrir o perfume porque esse perfume aqui o Sacrata esse aqui eu comprei para dar de presente para um amigo meu um grande amigo meu padrinho Gustavo Martins está aqui só que eu vou comprar outro para você Gustavo esse aqui eu vou abrir para poder mostrar aqui no canal tá bom? eu sei que você está aniversariando ainda falta muito para chegar a sua aniversário então eu vou abrir aqui para mostrar o vidro para a galera tá bom? bem olha só é uma embalagem bem bonitinha lembra um pouco de alguma forma a embalagem da In The Box sim tá? eles tinham um vidro que era jateado que eu achava inclusive mais bonito do que esse aqui tá bom? mas o fato é o seguinte esse aqui não adianta eu borrifar em lugar nenhum porque ele não é o perfume esse aqui é o contratipo do Allure tradicional da Chanel enfim mas é bonitão também símbolo 100ml vidro pesado vem aqui atrás só iria mudar aqui justamente o número provavelmente aqui embaixo beleza? o que eu possuí que eu comprei que é o contratipo real desse cara aqui é esse camarada SK60 não é o 54 é o 60 esse camarada aqui é o clone só tem um contratipo do Polo Red e é o que basta porque esse camarada aqui é muito próximo tá? é coisa de 8% de 8% de 80% de similaridade em termos de semelhança de similaridade sendo redundante tá? opa é ó passei ele aqui a Sacrato é pelos perfumes que eu espentei deles eles tem uma característica de proximidade muito grande tá? eu comprei um kitzinho que vem com vários eles tem uma proximidade muito grande porém tem uma 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 projeção uma projeção não uma fixação um pouco mais amena um pouco mais fraca mas a projeção deles é muito boa também tá? vamos dar uma olhada aqui ó o borrifador da Ralph Lauren dos perfumes Polo eu não gosto de nenhum deles nem desse nem do Polo Blue nem do Polo Black e nem do Polo Tradicional nenhum deles me agrada mas ó é muito próximo o cara e os caras conseguiram fazer aqui você passa batido até minha esposa que é a primeira pessoa a ficar me espesinhando o juízo dizendo que não se parece tal, tal, tal ela primeira vez que aconteceu cheguei pra ela dei as duas fitinhas olfativas pô esses são parecidos mesmo mas são um pouquinho diferente saindo mas são parecidos até ela falou que são iguais que é a pessoa mais ranzinza que eu conheço com relação a esse tipo de coisa tá? enfim eu esqueci de falar uma última coisa a nota de café o perfume tem uma nota de café também no final tava tomando um café aqui olhei pro café lembrei beleza? bem galera eu acho sim a Sacrato ela vende o perfume no site dela por 100 reais 100 reais é um valor que de certa forma pro perfume se você levar em consideração que é um perfume que dura 3 horas e meia na pele não sei se vai valer se você levar em consideração que o Polo Red custa 300 e burduada aí já começa a melhorar se você levar em consideração que talvez você possa comprar 2 vidros de Sacrato e você ainda tem ainda mais dinheiro pra comprar o restante talvez até 3 vidros de Sacrato você pode literalmente tomar banho no perfume e ter um cheiro muito semelhante aí é contigo mesmo você que decide beleza? o que eu tenho pra falar pra vocês aqui é que é um perfume que realmente se parece demais com o perfume original volto a repetir aqui eu que comprei ou seja não me mandaram absolutamente nada não tem motivo pra eu estar falando bem do negócio e é a minha primeira experiência com a Sacrato vamos ver como é que eles vão se comportar daqui pra frente e eu tenho outros perfumes pra analisar beleza? um abraço galera beijo pra vocês não vou ficar falando muito senão o vídeo vai ficar muito grande não esquece dá like fortalece inscreva-se comente eu tento responder todo mundo na medida do possível valeu? um abraço